O conflito armado entre Israel e Palestina voltou a reacender no dia 17 de julho e já matou mais de mil palestinos. Rafael Singer, embaixador de Israel em Angola, explicou ao SAP o porquê da ofensiva armada e o que Israel pretende com este conflito. Nós começamos a operação há 16 dias, depois que nós recebemos 300 foguetes que Hamas lançou contra cidades israelitas, contra centros de cidades israelitas, contra o povo israelita, somente depois dos primeiros 300 misiles chegamos à conclusão de que qualquer país tem o direito para defenderse e nós começamos com a operação militar. Até agora, quase 3 mil foguetes do Hamas foram lançados, rockets e foguetes do Hamas foram lançados contra os centros da população civil. Isso, de verdade, obviamente, gerou a necessidade de Israel defenderse. Eu quero declarar que nossa guerra ou nossa operação militar não é contra o povo palestino. Nosso desejo é viver um dia em paz com nossos vizinhos palestinos e nossos vizinhos árabes. Mas, infelizmente, o Hamas, que é uma organização terrorista reconhecida como terrorista em toda parte do mundo, tomou controle já de quase 8 anos, tomou controle da faixa de Gaza e usa a faixa de Gaza para promover seu objetivo político e ideológico. E qual é? Destruir o Estado de Israel. Em ponto de vista religioso e ideológico e política do Hamas, Israel não tem direito a existir. Não é uma questão de guerra sobre terra. É uma guerra sobre existência. E o Hamas durante esses anos, usando seu povo de maneira cínica, atacou a Israel através de foguetes, actos terroristas. Agora, vimos a nova táctica do Hamas, esses túneles, túneles de ataque que eles usam. E são túneles muito sofisticados, construídos com a melhor tecnologia, através de cemento, que usam esses túneles para sair da faixa de Gaza e atacar a Israel. Então, também, nosso objetivo militar, nesse momento, é acabar com esses túneles. Obviamente, nos lamentamos os mortos de dois lados. Nos fizemos todos evitar esses mortos. Não é uma coisa que queremos fazer. Mas quando o Hamas coloca seus misiles dentro de escolas, quando o Hamas usa um hospital, já foi provado um hospital Uafa em Gaza, com centro de controle e comunicações, quando o Hamas usa mesquitas para desconder material bélico, obviamente, o Hamas está usando o povo palestino como escudos humanos. Rafael Singer garante que Israel faz uso das suas armas para proteger o seu povo, enquanto que o Hamas faz uso do seu povo para proteger as suas armas. O embaixador sublinha a capacidade defensiva israelita, uma vez que o país está na linha da frente a nível tecnológico, quer de telecomunicações, quer de armamento. Mas demonstra que Israel tem dado ouvidos à comunidade internacional que apela pela paz. Os Estados Unidos, junto com outros países, especialmente o Egito, a Liga Árabe, também os países europeus, estão tentando chegar a um acordo. Outra vez vou lembrar que, três dias depois que a operação começou, o Egito tentou chegar a um césar-fogo, um acordo que Israel aceitou e o Hamas não. E agora a comunidade internacional está fazendo suas forças, e nós entendemos isso. Mas, do nosso ponto de vista, o acordo com o qual o césar-fogo tem que ter um componente que não vai permitir o Hamas recuperar sua capacidade militar. E, basicamente, nós queremos a demilitarização da faixa de Gaza. Eu quero que ele fale, o que é a faixa de Gaza? Em 2005, Israel retirou da faixa de Gaza. Tirou todas as suas forças militares, também tirou toda a sua população civil. E entregou a faixa de Gaza para a Autoridade Palestina, que não soparceu as negociações da paz. Infelizmente, dez meses depois, o Hamas tomou controle da faixa de Gaza de maneira violenta. Eles incluso massacraram os dirigentes da Autoridade Palestina e tomaram controle. E, desde essa altura, como eu falei, está usando, em vez de invertir em escolas, em casas, em hospitais, todos os recursos, toda a ajuda internacional que recebieron, foi concentrada em criar uma capacidade militar. O cimento que entrou da faixa de Gaza não foi usado para construir casas, foi usado para construir túneles, que agora vimos a sua magnitude. Bom, esse confronto com o Hamas está em seus pontos de pique desde 2006. A última vez começou quando, já dois meses, dois adolescentes israelitas foram sequestrados e foram assassinados por membros do Hamas, que não foram capturados ainda. e, quando isso aconteceu, eles começaram a celebrar. E também entraram, ok, foi um assassinato, vamos começar também de novo por atacar. eu quero mencionar que, mais ou menos na mesma altura, poucas semanas antes, a autoridade palestina, que foi nosso parceiro, fez um grande erro, e decidiu entrar em uma correlação de governo, basicamente deixou o Hamas entrar de governo palestino. E isso que é uma situação, situação, que piorou a situação, e eles começaram com esses ataques. Este sábado foi acordado um cessar-fogo de 24 horas pedido pela ONU, mas foi suspenso por Israel após o lançamento de foguetes palestinos. O Hamas defende que só vai concordar com o cessar-fogo mais longo se Israel recuar as suas tropas das áreas que foram ocupadas na faixa de Gaza. Muito fácil. Quando os palestinos e o resto do mundo árabe entendem que Israel tem direito a existir, e tem legitimidade a existir, e vai continuar a existir como um país judeu, democrático, liberal, que pode também contribuir ao desenvolvimento do país. Quando eles aceitam isso, vamos ter uma paz. Porque Israel já mostrou no passado que quando tem parceiro de verdade, nós somos bons parceiros. Eu quero mencionar a paz com Egito, que nos assinamos paz com Egito em 1979, e até hoje temos paz com Egito, temos paz com Jordânia. Quando os líderes de Jordânia e Egito mostraram que eles querem paz de maneira verdadeira, Israel sempre foi aberto. Mas quando, de um lado, declaram que querem fazer paz, para outro lado, ensinam as crianças de odio, e não desvolvem a cultura de paz, e também continuam a atacar a Israel, e celebram quando os civis israelis morrem, obviamente, é difícil criar um ambiente de paz. muito obrigado. 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 Obrigado.